Música João Roberto era um jovem coronel Da Força Pública Estadual do Paraná José Maria um líder espiritual Da caboclada do sertão do Iguaçu Naquelas terras esquecidas de meu Deus Um engenheiro desenhou uma ferrovia E o governo sem direito concedeu Aquela área que o mapa descrevia Só que o papel era um sertão desabitado Mas tinha ali muito caboclo resistente De Curitiba João Roberto foi mandado Para expulsar José Maria e sua gente Morreu João Alberto Mas também morreu José Maria O coração está de luto Como foi triste aquele dia Morreu José Maria Mas também morreu João Alberto No que hoje é Santa Catarina O Paraná se achava ao certo Depois da trágica batalha do Irani A caboclada resolveu não se entregar Maria Rosa, Joana d'Arc do sertão Com valentia defendeu Caraguatá A monarquia lá do céu vinha se impor Sobre a república dos velhos coronéis Quebraram toda a madeireira do inglês Botaram fogo no cartório e nos papéis Veio avião sobrevoar o território E até fotógrafo tirar os seus retratos Veio o exército do Rio de Janeiro Tudo acabou com a prisão de Adéodato Morreu João Alberto Mas também morreu José Maria O coração está de luto Como foi triste aquele dia Morreu José Maria Mas também morreu João Alberto Por onde passa a ferrovia Caboclo já não anda perto O que passa a ferrovia O que passa a ferrovia O que passa a ferrovia